São cerca de 2 milhões que serão repassados. O empréstimo terá o aval do município de Campo Morão. Segundo o presidente da Santa Casa, Luiz Marcos, os recursos serão para a quitação de pagamentos atrasados a funcionários da instituição, como plantonistas do hospital, e também garantir o 13º salário dos funcionários que estão em atraso. Olha, esse recurso vem em uma hora de muita dificuldade. Ele é um recurso essencial para a gente pagar os plantões atrasados dos médicos e também o 13º dos funcionários. Hoje, em que situação está a Santa Casa com relação a esses profissionais? Então, nós estamos aguardando a liquidação dessas pendências com os médicos, para a gente poder estar buscando a composição da escala de plantão para os próximos meses. É uma preocupação, no caso do senhor, de toda a diretoria, da Santa Casa como um todo, e manter o atendimento, que é essencial, não só para Campo Morão, mas para toda a região, e com isso também estar em dias com os profissionais que realizam esse trabalho. Exato. Qualquer profissional trabalha pelo recurso, nada mais justo. E, então, esse recurso é essencial para que a gente mantenha o serviço do atendimento médico. Para a Secretaria de Saúde e o município é de grande importância a parceria, e, desta forma, poder garantir recursos que venham atender as necessidades da Santa Casa. Exatamente. Nós, a Prefeita Regina esteve essa semana em Brasília, viabilizando junto ao Ministério da Saúde a liberação para que pudesse efetuar esse empréstimo para a Santa Casa. Santa Casa está viabilizando o recurso através da Caixa Econômica Federal, recurso este que é vinculado ao serviço prestado ao SUS. É um consignado que será pago pela Santa Casa com a prestação de serviço ao SUS. Exige-se a anuência do município de Campo Morão. A Prefeita Regina esteve em Brasília viabilizando e agilizando esse processo para que pudesse sair mais rápido possível esses recursos. Esses recursos a Santa Casa propôs, apresentou ao município, ao Conselho Municipal de Saúde, que concordou com a anuência. Esse recurso será para viabilizar o pagamento de profissionais médicos, os honorários dos médicos que estão em atraso, para que nós possamos equalizar o pagamento e a Santa Casa possa dar continuidade no atendimento que faz a toda a região de Campo Morão. Isso demonstra uma parceria e até uma preocupação no município de Campo Morão da Prefeitura também para o atendimento da Santa Casa, né Marcio? Com certeza. É uma parceria que o município de Campo Morão tem com a Santa Casa, é um respeito a toda a diretoria da Santa Casa e confiando nos serviços prestados pela Santa Casa. Nós acreditamos, somos parceiros, estamos juntos com a Santa Casa para podermos resolver os problemas de atendimento, sanar os pagamentos também que estão em atraso e dessa forma podemos continuar dando atendimento a toda a população.